A Fevale lançou nesta semana o projeto Outros Olhares. Nossa equipe acompanhou o primeiro encontro dos alunos que vão produzir os curtas a partir da obra do escritor Henrique Schneider. Os alunos da escola de aplicação da Fevale já se preparam para a produção dos curta-metragens do projeto Outros Olhares, coordenado pela professora Márcia Blanco. O projeto, quando ele iniciou, o grande vínculo dele era literatura e cinema. Depois nós fizemos uma aproximação maior entre o cinema e os direitos humanos. E agora, na verdade, a gente vincula essas três grandes áreas, a literatura, o cinema e os direitos humanos. Então a gente tenta retomar um pouquinho da forma como o projeto nasceu, que era o vínculo sempre com o autor homenageado, mas sem perder o foco naquilo que nós tínhamos tido como ganho nos últimos anos, que era envolver temáticas sociais, problemáticas que envolvam direitos humanos, a discussão sobre cidadania. No projeto Outros Olhares 2010, os alunos foram desafiados a produzir curta-metragens de ficção a partir das obras do autor hamburguense Henrique Schneider. E esse foi o primeiro contato dos estudantes com o autor. Outros olhares já diz tudo. Eu acho que a literatura contribui muito para que as pessoas tenham outros olhares a respeito de diversos assuntos. Essa é uma das grandes maravilhas da literatura, a impossibilidade de um olhar só. E esse projeto, em princípio, dialoga muito com aquilo que eu acho que é o importante da literatura, que é o de proporcionar para as pessoas justamente outros olhares. Além do autor, essa nova forma de produzir os curtas agradou também aos alunos. O Henrique Schneider, ele é daqui, então ele tem coisas mais da nossa região, assim, mais próximas da gente. Após as leituras das obras, os alunos vão receber instruções na área de roteirização, captação de informação e imagens, edição e finalização de áudio e vídeo. Obrigada. 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 Obrigada.